Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado hoje é Eduardo Correia, ele é o Diretor Artístico do Teatro do Montemuro. Olá Eduardo, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo uns minutos. Olá Pedro, obrigado eu pela oportunidade. Preça. Eu queria começar mesmo pelo início. Se nos podias falar um pouco das origens do Teatro do Montemuro, para fazer uma viagem na memória. Ok. O Teatro do Montemuro surgiu nos finais dos anos 80, início dos anos 90, acima de tudo vindo de uma tradição que já existia na aldeia de Campo Efeito, mas foi muito influenciado por uma organização internacional que se fixou aqui numa aldeia muito próxima do sino da Serra do Montemuro e que dinamizava as aldeias a norte de Castro Daire. E então, uma das atividades que essa associação dinamizava era realmente o teatro. E pronto, e então desafiou as aldeias a se organizarem, a criar pequenos grupos e fazer um micro-festival com os vários grupos. Entretanto, Campo Efeito, fruto, se calhar, dessa tradição de teatro, pronto, é difícil de provar, mas participou nessa iniciativa com um grupo de pessoas um pouco mais, com mais alguma idade. E, entretanto, o Graham, o Graham Polino, também um dos fundadores da companhia, foi um dos voluntários que estava nessa organização e achou piada e, pronto, e vou falar conosco, queria só malta, nós podíamos organizar-nos um bocadinho melhor e fazer uma coisa mais séria. Pronto, basicamente tudo começou por aí, ok, vamos lá. Pronto, e as coisas foram sucedendo, não havia um horizonte, eu costumo brincar com isto, ou seja, como estamos numa zona tão montanhosa, o horizonte é já ali, nunca damos um passo para o outro lado, não é? E as coisas foram sucedendo, obviamente, que foi aparecendo, também através de algumas pessoas que nos deram um grande empurrão, nunca de mais referenciá-los, colaboradores ingleses, o João Mota, o Abel Neves, há um grupo de pessoas que, à Certe, que tiveram muita, muita influência na existência do Teatro do Mundo Muro. Muito bem, e destes mais de 30 anos, penso eu, no fim dos anos 80, de atividade, que principais conquistas é que tu consegues destacar, se é que consegues? Opa, olha, eu... Mas é que são muitas coisas, não é? São muitas coisas, mas há uma das coisas que realmente me vem logo à mora, que é esta conquista na nossa região, no nosso território, o reconhecimento, a proximidade com as populações rurais, este reconhecimento de que, se hoje perguntarem para o Eduardo, para o Paulo, por todos os elementos da companhia, ou se perguntarem onde é que eles estão, e certamente toda a gente aqui na Serra do Mundo Muro, e não só, obviamente, como somos uma companhia itinerante, andamos para o país todo, e dizem, e a resposta será, pá, eles estão a trabalhar. Exato, exato, é isso mesmo. Olha, gostava que nos falasse um pouco do Festival Altitudes, que está previsto realizar-se em Agosto, se tudo correr bem, é verdade? Sim, é sempre em Agosto, sim. Felizmente, o Festival já vai na 23ª edição, este ano, o ano transato foi difícil, conseguimos realizá-lo, com os espetáculos, esgotaram todos com três dias, abrimos a bilheteira no dia 1 de Agosto, três dias depois já estavam esgotados, obviamente, com todas as restrições, e é realmente o ex-crivos da programação do Teatro do Mundo Muro, dado que a companhia, como acabei de dizer, vive muito a itinerância, mas guardámos um tempo para acolher aqui os artistas, as companhias, também para podermos partilhar, e pronto, é realmente algo que gostamos muito e que queremos continuar a fazer. Sim, e precisamente perguntava-te desse trabalho local, como é que se processa o vosso trabalho junto da comunidade? Penso que é uma componente importante, não é? Ó Pedro, é realmente, ou seja, pronto, a companhia passa pelos palcos mais clássicos, pelos melhores palcos, mas também vai às aldeias mais remotas, e o espetáculo é exatamente o mesmo, muitas vezes nos questionam, dizer assim, como é que vocês fazem este espetáculo no Teatro Nacional, ou no CCB, e depois vão fazer uma aldeia, e o rigor é mesmo, pronto, às vezes temos um... Mas quando criámos o espetáculo, ou seja, a companhia trabalha com os espetáculos sempre originais, e logo essa questão está subjacente à criação, ou seja, o espetáculo tem que ter a mesma qualidade, tem que chegar da mesma forma às pessoas, independentemente dos sítios. E então, a única diferença que existe é que o espetáculo teatro numa aldeia do Alentejo, Trás-os-Montos, ou aqui da Beira, não é exatamente o espetáculo em Viseu, ou Coimbra, ou Lisboa, ou Évora, ou seja, isto porquê? Porque o espetáculo em si faz parte de um invento, ou seja, e esta questão da pandemia, que em tantos outros constrangimentos que nos trouxe, e a todos, isto é transversal, traz-nos mais este, é que o espetáculo, toda esta atmosfera festiva, que é o acolhimento do espetáculo teatro, começa desde que a gente chega aos sítios, desde que a gente fala com as pessoas, desde que a gente as abraça, desde que há ali o come com as pessoas, faz o espetáculo, e depois no final, há toda ali uma proximidade, uma criação de afetos, que também são fundamentais para voltarmos lá aos sítios, e não sei o quê, e isso, e pronto, e esse trabalho é o que nos está a custar mais agora, porque parece que está muito institucionalizado, a forma de, não sei se me estou a fazer entender tudo. Nós não conseguimos aproximar, não vamos comer com as pessoas, porque há limitações, há restrições, pronto, há todo aqui um universo, que é uma dor de alma, não consegui partilhar isso com as pessoas que nos acolhem. Essa intimidade, depois eu percebo, eu percebo bem essa falta. Mas sim, e voltando aqui aos trabalhos, nós temos muitos trabalhos, infelizmente, dois deles estavam prontos para estrear e não estrearam, no ano passado, queremos muito fazê-los, mas aí nós tentamos, dentro de um quadro que nos é possível, não é? Tentamos muito trabalhar com as comunidades, porque, como podes imaginar, aqui não há uma corrente de público. É todo esse trabalho que tem que ser feito na base, digamos, não sei se trabalhar com as comunidades, aproximá-las, de, no fundo, desvendar muito dos métodos de trabalho, também para que eles não olhem para o teatro como algo quase intingível, estás a perceber uma coisa tão normal, pronto, e também envolvê-los diretamente nas criações e procuramos sempre que eles tenham uma participação muito ativa, não são figurantes, nunca é isso. Trabalhamos com 30, 40 pessoas, se há uma pessoa que fica doente, se há uma pessoa que não pode, o espetáculo não se realiza. Esse compromisso também é muito importante na forma como entendemos o trabalho com as comunidades. Claro, claro. E é isso que temos feito e queremos fazer mais, mas, pronto, a questão financeira também é que isso se coloca, não é? Um espetáculo com uma comunidade não faz digressão e a companhia tem uma almofada muito significativa em termos de receitas que vêm dessas digressões, desta relação com autarquias por todo o país. Sim, sim, sim. Tu falaste que dois espetáculos tiveram que ser adiados. Como é que tu perspectivas o resto do ano 2021 em termos de produções vossas? Já têm um plano que possam revelar? Opa, sim, temos. Nós estamos sempre a renová-lo e alterá-lo e a negociar com as pessoas, pronto, e ver. Sim, mas, sim, nós estamos agora em ensaios, estamos, como todas as estruturas, né, ter de se reinventar. Temos uma criação com o bando, estamos em ensaios via Zoom, pronto, é o que é, é uma experiência e todos nós estamos a procurar aqui formas de nos encaixar neste modelo. Mas, sim, temos o espetáculo para estrear, que era agora no Dia Mundial do Teatro, perdi a 27, já não vai acontecer. Pronto, estivemos o espetáculo também para estrear um dos que vinham do ano anterior, agora no início de março também não vai acontecer. Estamos a pensar o outro que vinha também com a comunidade aqui de Castro Daire, que era no início de maio, não sabemos se vai acontecer. Mas, sim, para nós, é muito angustiante falar disto, disto porquê? Porque, obviamente, que é questão financeira e fala-se muito e tem que se falar, não é, nos apoios ou na falta deles e não sei o que. Mas há aqui outro lado que até não se fala muito, mas é também esta angústia. Tu sentiste que não consegues fazer o teu trabalho. Não podes, ninguém tem culpa, não é? Mas não conseguimos, estamos tão entusiasmados, estamos tão embranhados no processo e temos tudo e, epá, e depois é uma angústia tremenda, é um... E depois no horizonte, não temos... Ah, estamos aqui numa vida suspensa e, então, o que nós procuramos, o Teatro Montemuro que procurou é marcar datas, porque esse entusiasmo-nos. Depois há traumas e, eventualmente, terão que acontecer. Mas, pelo menos, há ali um objetivo, há uma meta que queremos atingir. Claro, claro, claro. Ora bem. Falando um pouco do vosso trabalho, queria-te perguntar, como é que é, habitualmente, o vosso processo criativo? Ou seja, existe um método que vocês cheguem ou vai variando trabalho para trabalho a abordagem ao mesmo? É assim, Pedro. Nós temos uma matriz que anda muito à volta deste universo da ruralidade e não sei o quê. Mas a identidade cultural também existe e muitas vezes é ultrapassado isto. Porquê? Porque o Teatro Montemuro tem uma equipa permanente de sete pessoas. Mas estamos sistematicamente a convidar colaboradores. Uns que já fazem parte da história, outros que são novas experiências. E, ou seja, tudo isto desde a dramaturgia, a encenação, à direção musical, à cenografia, pronto. Todas estas áreas ligadas à criação artística. Recebemos colaboradores vindos. E cada um tem o seu cunho, tem o seu método de trabalho. Pronto. E nós vamos nos ajustando. O espetáculo surge de uma ideia. Uma ideia... Depois, essa ideia é partilhada com todos. Fazemos um encontro presencial durante três dias. Um laboratório onde todos mandamos para o saco centenas de ideias à volta daquela ideia. O autor e o diretor musical, porque a gente gosta muito de cantar e também usar este lá. E, então, vão para casa, ficam seis meses a pensar nisso e a escrever. E, pronto. E depois temos seis semanas, sete semanas, dependendo dos espetáculos. Porque nós tentamos que no nosso ciclo de quatro anos, que é os apoios que temos, e às vezes de cinco, o contrato que temos com a DG Artes, é que programamos espetáculos para diferentes segmentos de público. Ou seja, para espetáculos de rua, espetáculos para a infância, espetáculos para espaços alternativos, espetáculos mais convencionais. Pronto, e as coisas surgem muito assim. Estamos muito disponíveis. Quando convidamos alguém para vir ensinar, para vir escrever, obviamente que ele tem toda a liberdade e não tem que se encaixar nesta nossa referência, digamos, artística e cultural. Sim, senhor. E queria-te perguntar o seguinte. O facto de estarem fora dos grandes centros urbanos é ainda um desafio ou transformou-se numa mais-valia para vocês? Não, é assim, Pedro. Eu acho que nem é um desafio isto porque, porque efetivamente, nós gostamos muito de trabalhar com a comunidade, não é? E um exemplo, nós estamos numa aldeia de 50 habitantes, ou seja, eles também não nos suportariam estarmos sistematicamente a trabalhar com eles e o nosso objetivo também não é esse. Então, cada trabalho que façamos, desde Aroca, Castordaire, ou a todos os municípios do distrito de Viseu, do região do Tâmago e do Sousa, ou seja, isso temos que sair sempre, não é? Com outra forma, temos que ir para lá trabalhar com eles em termos de o trabalho é sempre pós-laboral, ou seja, é muito desgastante fisicamente quando estamos três meses, porque os processos são mais demorados, como o tempo de ensaio é mais reduzido. Depois, para o outro lado, também queremos muito trabalhar com os atores, mas os atores têm, nós vamos buscar também elencos, fóruns, os atores têm que ter sempre um contrato de exclusividade, porque não conseguem estar a fazer outra coisa, porque têm que estar aqui juntos connosco, têm que estar aqui na aldeia, não conseguem, coitados. Nós também deveríamos ter partidas financeiras para comatar realmente este isolamento ou este distanciamento. Pronto, e são questões muito práticas. Em termos, o lado positivo é que estou-me a lembrar que, por exemplo, o Nuno Pino Custódio, que já passou por aqui e que ensinou cá, entre muitos outros, diz que quando propus a ideia de ele vir ensinar, aqui escrever, propus um tempo, ele diz que é muito curto e a gente desafiou a ele estar cá. A verdade é que aqui no Monte Muro, como não tens nada que desfoque, há uma concentração e toda a gente é unânima a dizer que o trabalho aqui que rende mais. Pronto, e essa questão do foco e do, e de todo o trabalho, do coletivo, digamos, da participação ativa na própria criação do objeto, é mais célebre. Marcelo, pois, 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 pois. Tu já referiste, e o Teatro do Monte Muro assume-se como uma companhia itinerante, já o referiste ao longo da nossa conversa várias vezes. É importante para vocês, imagino que sim, mostrar o trabalho fora de portas cada vez mais? É muito importante, é muito importante. Quando nós, e agora também está a ser, saímos muito pouco, não é? Há aqui um vazio muito grande. É muito importante, porque conseguimos ao longo destes anos todos criar redes, criar ciclos, não é? de público, desde o norte a sul, não há zonas geográficas, pronto, talvez algumas, onde a nossa presença é menos acídua, sim. E depois esta questão também está próxima das comunidades de baixa densidade, onde a oferta cultural é muito mais... e a gente se sente tão bem ali. Porque somos cá, só por isso, não por sermos mais sensíveis ou menos insensíveis. É porque somos também de uma região assim. E olhámos e... Estou-me a lembrar, aqui estava a falar, estava-me a lembrar. Nós fizemos um trabalho, é um exemplo. Nós fizemos um trabalho na Rota do Romano, com comunidades de vários municípios, ali do Tâmega e do Sousa, e depois fomos para o Nacional e estivemos lá a fazer uma temporada com um outro projeto. E é um dia, por acaso, é um dia que eles fazem qualquer conversa com o público e de repente as luzes acendem-se e a gente está no palco e olha, e dizem, epá, a gente conhece maior parte desta plateia. Ou seja, o malda que veio em excursão a Lisboa para nos ver. Pronto, esse tipo é um exemplo de que as pessoas querem nos ver, querem criar este... E então, primeiro temos que ir lá e depois eles, gradualmente, vão mantendo esta relação. E para nós é muito importante abrir estes caminhos. É fundamental. Para terminar, peço-te um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos. Opa, consigamos trabalhar, Pedro. É isso que eu peço. Há tanta coisa para pedir, pá, mas eu acho que agora... Mas, sinceramente, pá, deixem-nos trabalhar, por favor. Pá, eu sei que não é culpa de ninguém, mas se alguém conseguir parar com esta coisa desta pandemia e nos deixar trabalhar, a gente estamos cheios de força e acho que o público também está a sentir falta da gente. Sem dúvida. Eduardo, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Olha, o gosto foi todo meu. E obrigado pela oportunidade também e pelo vosso excelente trabalho que eu tenho acompanhado. E obrigado pela oportunidade também